Aplausos Antes de mais nada eu quero agradecer, porque o Pistãozinho, o Choró, ficaram de mandar um chapéu pra mim, de cowboy. Mandaram um chapéu, agradece pessoalmente, foram muito gentis, eu é que estou em falta que devia ter telefonado e não telefonei ainda, mas agradeço demais. Estão de CD, você está com que idade agora? Treze. Treze? E você? Eu estou com doze anos. Com doze? Doze. E já estão no sexto CD? Sexto. Sexto, lançado já há uns três meses. O teu cabelo está diferente, não está, Anjo? O meu está, antes ele estava mais arrepiado, né? Estava, antes estava... Penteado e penteado, né? É, você conseguiu se livrar daquele penteado do seu pai, então? Mudei o penteado. E até ele, né? Até meu pai conseguiu. É, meu pai está mudando. É, ele deu uma... Mas ainda tem um arrepiozinho dele? Tem. Né? Não temos de crescer tudo ainda. Não, mas nada que uma boa tesoura não resolva, na realidade. Deixa eu ver o CD de vocês aqui. Olha só. Tá linda essa foto. Obrigada. Olha aqui. Ó. Que tipo de música tem nesse disco? Ah, tem tudo. Tem vários tipos de música. Tem country, tem música lenta. Tem uma salsa. Tem uma salsa? Tem uma salsa. Olha só. Tem rap. O que vocês vão cantar aqui na canja do jogo? O que vocês vão cantar? Não tem. É a salsa, não? Não. Não, é a música lenta. Lenta, então dá uma palhinha da salsa. Canta um trechinho da salsa aqui, pode? Não, 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 não. Por uma noite, salia a bailar. Ui! La salsa, não parava de tocar. De dia, queria descansar. Para de noite, volver a bailar. Uh! Ô, beleza! Uh! Quem é que escolhe? Quem é que escolhe as músicas? É Sandy Júnior ou tem o olho do chororó ali escolhendo? Hein? Bom, nosso pai e nossa mãe, né, que eles, assim, vê... Fazer uma pré-seleção. Isso. Aí depois eles mostram pra gente pra ver se a gente gosta, né? Porque a gente é criança e a gente tem a nossa opinião também, né? Tem que ter... Evidente. É, nosso público combina com a gente, né? É, nosso gosto. Nosso assim bate. Então, a gente vai tentar... Mãe não entende dessas coisas. Eu sei que mãe tem que vir junto sempre. Não, mas nosso gosto sempre bate. Que mãe tem que estar grudando? O que a senhora tá fazendo aqui, minha senhora? Hein? Ela viaja com a gente. Além de amanhã, ela se prepara. Tá com o cabelo também igual, o distãozinho chororó, olha aí, tudo igual. Não, mas é que ela vai ser empresária. Ah, eu tô sempre junto, né, eu... Você é empresária das crianças? Eu sou. Eu sou um misto de um monte de coisa. Quanto é que você cobra? 20%? Não. Hein? Não cobra nada, não. Nada? Nada. Essa é uma das vantagens de ter a mãe empresária, né? Se eu fosse você, eu não... Vocês, eu não acreditava muito nessa história, não. O dinheiro tá no bolso de vocês, não? Não, tá guardado. Ah, tá guardado. Como é que ela vai pegar 20% se ela já tá com tudo guardado, né? Coitada. Não, tá tudo guardadinho, tudo. E eu mostro sempre pra eles. Você mostra? Mostra, ó. Tá aqui, tá tudo certinho. Bonitinho. Eu gostei desse sistema. Eu vou fazer isso agora também. Dona Flávia, você... Escuta pra mim, me arranja um dinheiro que eu vou sair, eu tô... Ah, 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 já viu, já tá bom. Olha só. Vocês é que... Vocês é que resolveram fazer esse... Essa dupla? Como é que surgiu a ideia da dupla? Foi papai, mamãe ou foi vocês mesmos? Como é que foi? Não, eles nem queriam deixar, né? Não? Não. Quando... Porque eles achavam que era muito sacrificado, que a gente não ia aguentar, a gente não ia gostar, a gente ia querer desistir, né? Mas não, eu tinha, assim, uns três anos, eu já tinha uns dois, e ele nem sabia falar direito, já ficava resmungando, cantando. Tentando cantar. Resmungando? É, é, tentando cantar música do meu pai. Ah, violinha de mentira, assim, de plástico. Ah. E... E eu tinha um grupo que era o Treino Alegria, né? E eu sempre pedia pro meu pai, pai, quando a Amanda sair, você deixa eu entrar no lugar dela? Mas não foi preciso, né? Daí, um dia convidaram a gente pra fazer um programa, aí... Mas a gente nem cantava nada, a gente cantou uma música que era da nossa avó, nosso vô, que foi nosso primeiro sucesso, Maria Chiquinha, e aí todo mundo gostou, começou a surgir convite de gravadora, aí, nossa mãe, eles, nosso pai, eles não conseguiram mais segurar, deixar a gente gravar. É, eles falaram assim, né, deixa eles só sentirem um gostinho, mas acho que não vai continuar, né? Graças a Deus, estão aí cinco anos e meio de carreira já. Cinco anos e meio de carreira. Tô pensando em mudar agora de empresário. Não temos visto muito o dinheiro, que maldade, né, que eu tô botando na cabeça dessas crianças. É brincadeira isso tudo, mas qualquer coisa eu tô às ordens pra qualquer alguém que tá achando. O show, vocês fazem uma média de quantos shows por ano? Por ano? Dá pra saber? Você sabe? Uma média de 70 shows por ano. Todo ano? É, por aí? Todo ano. E isso não atrapalha a escola? Não, a gente faz o máximo, porque nossos pais sempre falam pra gente, a gente também acha que é mais importante pra gente a escola do que a própria carreira, porque se a gente um dia para de cantar, a gente já sabe de alguma coisa, já tem uma faculdade, alguma coisa assim. Então, a gente faz o máximo pra não faltar. A gente falta até menos que as pessoas, assim, que não é mais. A gente faz show só de final de semana, né, e feriado. As pessoas normais são aquelas que não cantam, não cantam. Nós fomos normais, então é Diego, mas com a vida. Que não tem trabalho, que nem a gente. Você, Junior, você pretende estudar, quer dizer, além de ser cantor, né, você toca instrumentos também? Não, eu já fiz, assim, um tempinho de aula, mas não dá muito tempo, a gente também ensaia muito dança, né. Eu fiz aula de teclado. Mas não deu pra continuar, nem aula de canto, nada. Nada. Você pretende ter uma outra profissão? Não, pra ter uma outra profissão, seria o quê? A faculdade, assim, se eu pensar em faculdade, o que eu penso até agora é fazer música. Mas, ou música, ou quero mexer, assim, com fazenda, que eu gosto muito de animal, gosto muito de ver. Fazenda, papai já tem, você já tem, né. Música também. Então, você já tá em casa. E você, Sandy, você tem algum outro interesse, assim? Tem. Eu não me imagino fazendo outra coisa, mas, pra fazer uma faculdade, eu queria partir mais pro lado de artes, ou de teatro, assim, fazer uma artes plásticas, ou dramaturgia. Eu gosto mais, né, mais o meu lado. Vocês já pensaram, algum de vocês, no silêncio dos seus quartos? Vocês, cada um, tem o seu quarto, né? Tem. Não tem mais aquela coisa de... Dormir junto. Dormir juntinho, não. Você já pensou, alguém já pensou, como é que vai ser, daqui a alguns anos, será que cada um vai ter uma carreira solo? Alguém já pensou nisso? A gente, a gente não, a gente já pensou, mas a gente não quer. A gente, acho que, eu não me vejo cantando assim, separado dela. A gente se dá muito bem, cantando junto e, assim, um com o outro, assim, na vida mesmo. Família mesmo, né? E, então, acho que a gente é muito grudado, ela se... Nem você, meu irmão, prefere isso. E um, nem o outro. E, acho que, assim, eu não imagino cantando sem ela e ela também falar isso. Ó, Sandy, você tem namorado, Sandy? Não. Não tem namorado. Você tá muito bonita, sabia? Obrigada. Tá bonita mesmo. Daqui a pouco, não tem pretendente, pelo menos, assim? Não. Que gostaria de me namorar tem um monte. Mas que eu gostaria de namorar não. Até eu que sou mais bobo. Treze aninhos, pode? Treze anos, né? Treze. E doze. Isso. Então, você nunca teve namorado? Não. Pode falar a verdade que não tem... Eu seguro a barra com teu pai. Não, nunca tive. Mamãe já entregou mesmo, já tá ali, relax, não tem problema. Nunca teve, não? Nunca namorou? Nunca. Nem beijinho? Nada? Não. E você? Eu não. Também não tenho namorado. Você é mentiroso, menina? Não tenho. Nem beijinho? Nunca brincou de doutor com a menina? Ah, sim. De doutor não. De doutor não. De doutor não. De beijinho já. Só de massagista. De beijinho já, tu. Ah, já? Hum. E o cabelo? Como é que é o negócio do cabelo? Que eu batalho aqui pra essa família deixar o cabelo mais curto. Vocês já, já tem... Quer dizer, você não. Você não toca nesse cabelo, tá ótimo. Já mudei meu cabelo esse ano, no começo do ano. É? Como é que ele era antes? Que era o cabelo reto. Era fio reto? E agora tá repicado. Tá repicado, mas tá muito bonito. Obrigada. E você já pensou em baixar uma tesoura ali na nuca? Não, ainda não, né? Teve uma época que eu vi as pessoas assim, mas não com o tupete. Já com tudo assim, coitadinho, eu falei, eu quero, né? Aí eu cortei minha franja. Aí ficou muito feio. Ficou muito feio. Ficou muito feio. O cachorrinho do Peanuts, como é do... Como é o Woodstock, né? Aquele passarinho. Não, mas... Não é o nome do cachorrinho do... Do Snoopy, né? Todo arrepiadinho, assim. Aí eu não gostei, deixei crescer de novo minha franja. Mas cortar mesmo curto aqui, né? Não, aqui na nuca tem que ter... Eu gosto, eu acho que fica legal. Tá bom, tá bonito, tá legal. Obrigada. Tá legal. Se você não cortar mais... A marca registrada dele, eu acho, né? É. E se não cortar mais, ele vai crescendo, crescendo, vai ficar... Depois você usa como uma encharpe também, você joga. Bah! O pai em casa tá louco. Que mania que ele tem de cortar o cabelo da minha família, meu Deus do céu. É brincadeira, tô brincando com vocês. Dá nervoso ainda quando entra pra fazer um show, né? Ah, bem menos, né? Ela dá mais. Dá uma coisinha, assim, a mão fica um pouquinho gelada. É? É. E medo de ficar rouco? Essas coisas já... Eu tô com tosse. Tá, quando você cuidam, vocês cuidam muito da garganta? Já tem essa... Essa coisa, assim, do cantor que diz, ai meu Deus. A gente não cuida tanto, assim. Não. Não, não. É. Entre um show e um sorvete, o que você prefere? Um show. Os dois. O outro guloso já os dois. Não. Não, não é um show. Olha, um beijo na mamãe. Um beijo no papai. Você estando aqui agradece demais o presente, tá? O chapéu, que eu adorei. Quero agradecer a presença de vocês também. Obrigada. E deixa eu mostrar de novo o CD aqui. Sandy e Júnior, tá aqui. Que vão estar agora, no final do programa de hoje, na Canja do Jô. Muito obrigado a todos vocês. Boa noite. A vocês em casa, muitíssimo obrigado. Boa noite. Beijo no canjo. Beijo no canjo. Obrigado.